Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso, e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do Matias de Stéfano. Então, bora começar. Nas palavras dele... O universo tem tudo a ver com frequências. Imagine que cada realidade e cada ser vivo é como uma estação de rádio. Dessa forma, você pode se sintonizar na frequência que desejar ouvir. Então, se você não estiver gostando das mensagens de alguém que só fala coisas ruins, é só trocar a estação e pronto. Mas pra fazer isso, você tem que se sintonizar em uma nova frequência pra poder receber e ouvir novas mensagens. A melhor forma de se ganhar uma maior consciência sobre a própria vida e se tornar um ser humano melhor, se resume a basicamente três coisas que precisam ser feitas. Uma para o corpo, outra para a alma e outra para o espírito. A primeira, que é pro corpo, é mudar a forma como você come. Essa é a coisa mais fácil e difícil ao mesmo tempo. Não se trata de mudar a forma como você come pra se tornar vegetariano ou vegano. Não é isso. Se trata de reconhecer o que seu corpo está realmente pedindo e entregar a ele aquilo que ele quer. E se você estiver trabalhando firme para o despertar da sua consciência, o seu corpo vai deixar de pedir carne e começar a pedir coisas como frutas, plantas e sementes. Sabe por quê? Porque pra se tornar consciente, você precisa de luz. E os melhores seres que podem manifestar luz na matéria são as plantas. Portanto, se você estiver tentando deixar a sua memória mais clara pra despertar e iluminar o seu DNA, então você precisa de coisas que manifestem luz. A segunda coisa é respirar pela alma. Basicamente, todos os hormônios do nosso corpo são controlados pela forma como você respira e como o nosso sistema endócrino funciona. Então, você precisa levar oxigênio para o sangue e todas as outras coisas. E a melhor forma de fazer isso é respirando fundo, mas não pela boca, pois a boca foi feita pra comer e não pra respirar. A respiração deve ser feita apenas pelo nariz, inspirando e expirando de forma bem profunda pela parte inferior dos pulmões, pois isso acalma os hormônios, que por sua vez acalma as emoções e organiza as informações da alma. Alma pra mim é energia. E a palavra alma significa anima em latim, que também é de onde vem a palavra animado e animal, ou seja, coisas que se movem. Então, em poucas palavras, a alma é a energia que te move. Portanto, preste atenção na forma como você respira, para que assim você possa alinhar seus chakras, sua energia e tudo mais. E a terceira coisa, que é para o espírito, ou seja, para o seu eu superior, é simplesmente rir mais. O riso é uma verdadeira chave para elevar a vibração. Então, sempre que você ri, a sua vibração aumenta, fazendo com que você não seja afetado por qualquer vibração que esteja mais baixa que a sua. Dessa forma, se você quiser se sentir melhor na sua vida, você tem que passar a rir mais das coisas ruins que te acontecem e tentar se manter sempre em uma vibração mais elevada. Portanto, coma melhor, respire melhor e ria mais. A habilidade que temos de criar e manifestar certas coisas, e o poder que podemos despertar quando entramos em certas frequências, move montanhas. Só que pra isso, a pessoa que quer mover essas montanhas tem que estar muito alinhada consigo mesma em cada célula do seu corpo. As pirâmides foram construídas por pessoas que não só trabalhavam, como também cantavam em coro. E se não houvesse esses sons e cantos enquanto o trabalho era executado, provavelmente não haveriam pirâmides hoje em dia. A gente funciona como uma bateria. Então, tudo o que normalmente fazemos nas nossas vidas, como comer, trabalhar e conversar, são coisas tão poderosas que ainda somos, de certa forma, como crianças tentando brincar com alguma coisa que é realmente importante. A nossa capacidade de falar é algo simplesmente único. É a maneira pela qual conseguimos criar o que quisermos através de frequência e ressonância. O universo cria tudo através da vibração. Então, da mesma forma, a gente também tem a capacidade de criar o que quisermos com isso. Eu acho incrível como muitas pessoas conseguem captar informações de outras, mesmo que não estejam de fato entendendo sequer uma palavra que está sendo dita, seja por conta da cultura, do idioma ou qualquer outra coisa. E elas conseguem fazer isso, muitas vezes, por causa da vibração emitida. O poder que temos dentro de nós é infinito, mas ainda estamos tentando descobrir como usá-lo apropriadamente. Na prática, eu diria que, para despertar todo esse potencial, nós não devemos ficar tentando imitar os outros e fazer o que os outros estão fazendo. Ou seja, não devemos tentar fazer algo que seja o potencial dos outros e não o nosso de verdade. Eu sempre encorajo as pessoas a focarem naquilo que elas realmente gostam de fazer, mas sem pressa. Porque quando você se apressa para ir para o futuro, você atinge a quarta dimensão, que é a eternidade. Então não tenha pressa, porque o universo não se trata de chegar a algum lugar, mas sim de seguir em frente. Não existe nenhum lugar para irmos e nenhum lugar de onde viemos. É tudo uma constante. O universo nada mais é do que isso. Uma constante de tempo e espaço. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço.